Salve rapaziada, tamo junto aí pra mais um Fala Palestra Vamos falar do jogo Botafogo 1, Palmeiras 1 Jogo de ontem Eu não consegui gravar o vídeo ontem, então tô gravando hoje na terça-feira E vamos lá É... Vou falar de duas coisas separadas primeiro Uma coisa é o jogo em si E a outra coisa é o resultado Beleza? Então vamos falar do jogo primeiro É... jogo péssimo, cara Um jogo lamentável do Palmeiras Mais um jogo péssimo Onde o time não conseguiu criar nada Não conseguiu se impor Não conseguiu... enfim Mais um jogo fraco Primeiro tempo muito ruim, cara E ruim pelos dois lados, até o Botafogo também Não fez um jogo brilhante, não fez um jogo Onde merecesse Um resultado muito mais que a gente Apesar de ter tomado a iniciativa do jogo Até por conta de estar jogando em casa O Palmeiras levou perigo uma vez só Ao gol do Gatito, numa cabeçada do bigode Inclusive o Gatito fez uma boa defesa Um lance difícil Mas foi só É... abusou de chutão Abusou de ligação direta É... o Palmeiras jogou Sem meio campo É... não... sei lá, cara Esquisito Os volantes não apareceram O Lucas Lima Mais um jogo pífio Então o Palmeiras abusou de chutão Abusou de jogada Sem inspiração E por isso Não levou perigo nenhum É... e deixou o Botafogo Trazer a bola Muitas vezes Jogadores do Botafogo Chegavam na intermediária Ali com uma certa liberdade Pra bater pro gol E bateram várias bolas pro gol É... a maioria pra fora Pra nossa sorte As que foram no gol Não foram tão bem colocadas O Gerson conseguiu defender Mas foi um primeiro tempo Pra ser esquecido No segundo tempo O jogo melhorou no geral Os dois times buscaram mais o gol É... o Roger trocou O Guerra pelo Lucas Lima E o Guerra deu outra dinâmica Ao time do Palmeiras Eu não gosto do... Não gostava do Guerra Desde que ele chegou Porque muito se esperava dele Era o melhor meia da América Era um cara que vinha Com status grande Mas ele nunca conseguiu render O que a gente esperava dele Ainda mais nos clássicos Onde ele entregou Contra o Corinthians Onde, se eu não me engano Ele entregou um gol Contra o Santos também Então, tipo Eu achava que o Guerra É... ele não rendia O que se esperava dele Mas esse ano Tá sendo diferente Ele não jogou tanto É verdade Mas sempre que ele entra Ele muda o jogo De uma forma ou de outra Eu não tô falando só Do jogo contra o Boca Ou desse jogo contra o Botafogo É... o Guerra Vem entrando bem Desde o começo do jogo Então, acho que ele tá Buscando uma vaga Nesse time aí E se o Lucas Lima Não abrir o olho Com certeza ele vai rodar Aliás Se ele não estiver merecendo Ser titular Eu espero que o Roger Realmente Faça essa mudança Coloque o Guerra Dê uma chance Pro Guerra Porque é... O nosso elenco É qualificado E você não pode jogar Só com o seu nome Existe a sombra De outros jogadores E o Lucas Lima Não tá no Santos Onde ele era O único protagonista Onde ele Fazia o time jogar Onde ele era o único Meia Diferenciado Que tinha ali No Palmeiras A gente tem o Guerra A gente tem o Moisés Que pode fazer a função A gente tem o Scarpa Que apesar desse imbroglio Pode ser que volte Ao Palmeiras Então O Lucas Lima Ele não Não tá sozinho Então é bom abrir o olho E se ele quer ir pra Copa Tem que jogar muito mais Mas muito mais Do que tá jogando Enfim O Guerra Entrou no segundo tempo Conseguiu Fazer uma tabela Interessante ali Com o Dudu Que fez uma jogada Também bem inteligente O Calcanhãzinho Pro Guerra 1x0 Palmeiras E aí entrou As atrapalhadas Do Palmeiras Logo depois do gol Teve um ou dois Contra-ataques interessantes Que não foram bem aproveitados Teve um inclusive Que o Queiro pegou a bola Dentro da área Já Ficou sambando Sem saber o que fazer O Guerra tava do lado dele Ele poderia ter optado Pela jogada simples De rolar pro Guerra Ele quis colocar lá No segundo pau A bola passou na frente Da área E foi embora Então acho que faltou Capricho pro Palmeiras Faltou escolher melhor O último momento Da jogada Pra quem sabe Fazer o segundo gol Não fez E aí começou a tomar Pressão do Botafogo Teve o lance do Chiesa Onde a bola ficou Pererecando Lá na nossa pequena área E Ele não conseguiu finalizar E depois Cara Teve o lance do Igor Rabelo Lá Que ele fez o gol Cara É mais um gol inaceitável Que o Palmeiras toma É mais um gol ridículo Que o Palmeiras toma A bola viaja na área O Felipe Melo Cara Esse O Felipe Melo Desde que ele chegou no Palmeiras Ele sempre Se manteve constante Fazendo ótimos jogos Mas ontem Cara Até ele tava mal Então a bola veio Ele ficou Tentando fazer a parede ali No Gasparzinho Porque ele não Ele não Não marcou ninguém Não protegeu a bola Não fez nada O Igor Rabelo Simplesmente Deu a volta Furou O primeiro chute A bola ainda ficou Pra ele Porque o senhor Tiago Martins Virou a bundinha Pra bola Com medo de tomar Bolada E a bola voltou Pra ele chutar E na segunda tentativa Ele fez o gol Então assim cara É mais uma Uma cena digna Dos trapalhões Da nossa defesa Onde o Felipe Melo Falha Onde o Tiago Martins Falha Onde ninguém chega Pra abafar E um zagueiro Tem duas chances A primeira ele fura De uma forma bizonha E na segunda Com toda a liberdade Do mundo Ele chuta ali Sem chances Pro Jailson E mais uma vez O Palmeiras Deixa o resultado escapar Mais uma vez O Palmeiras apronta É Eu acho assim cara Esse time tem jogadores Bem tarimbados Tem o Felipe Melo Tem o Lucas Lima Tem o Dudu São caras que Tem o Marcos Rocha São caras que Já jogaram Em outros grandes clubes E que Já foram campeões Em outros clubes Mas que Demonstram inocência No Palmeiras E a nossa zaga Que é o setor Acho que mais Questionável Do time Já é uma coisa Que não dá mais Foi bem no Paulista Contra time pequeno Quando a coisa apertou A gente viu Que não dá Cara O Tiago Martins Também assim Não queria queimar Essa molecada Porque Eles parecem promissores Principalmente Antônio Carlos Você vê que é um zagueiro Que no futuro Pode render alguma coisa Interessante O Tiago Martins Em 2016 Quando ele jogou Ou ao lado do Vitor Hugo Ou ao lado do Mina Ele foi um bom zagueiro Ele foi um jogador seguro Mas não dá Nesse momento Para jogar Antônio Carlos E Tiago Juntos Cara É Fica uma zaga De condomínio Não dá Já vem falhando Aí Há três jogos Seguidos Esses Quatro Se você colocar o jogo Contra o Santos Outros gols bizarros Que a gente tomou Então assim A gente vem tomando uns gols Que puta mano É inaceitável O Palmeiras Ele parece um time É Um time de pelada Sabe quando você vai jogar No seu site ali Que você faz um gol E no lance seguinte Você toma um empate Porque é um jogo dinâmico É um jogo onde ninguém é profissional É um jogo onde É uma brincadeira Então tipo O Palmeiras Ele faz o gol E não consegue Segurar o resultado Não consegue ter calma Pôr a bola no chão E se impor Então cara É Fica difícil O campeonato brasileiro Eu acho que é o campeonato Que o Palmeiras Mais tem chance de ganhar Por conta do elenco que tem E porque É jogo a jogo Não é Não é mata-mata Você Tem as rodadas ali Então eu acho que É o campeonato Onde o Palmeiras Mais tem chance de ganhar Mas tem que parar com isso É Tem que parar de Dar tanta bobeira assim Tem que saber Se impor nos jogos E tem que Tem que retrabalhar Eu acho que é mais O psicológico desse time Cara Porque Não sei Ontem Foi muito sem identidade A gente já viu o Palmeiras jogar De uma forma mais interessante Esse ano Que é com aproximação Que é com marcação alta E eu não entendo Como de uma hora pra outra O time perde isso É Já começam Os burburinhos aí Do Roger também Já começa A galera A querer pegar no pé dele E assim Roger Você não tá no Grêmio Você não tá no Atlético Mineiro Com todo respeito A esses times Mas você tá no Palmeiras E aqui Só quem vive O Palmeiras todo dia Sabe como as coisas são Então A hora que a torcida Pegar a birra de você Já era E a torcida Pegar a birra rápido Eu acho que a torcida Do Palmeiras Tá sendo até Pensando no No que aconteceu No ano passado E no que já tá acontecendo Esse ano A torcida tá sendo Até pacífica demais Não tá cobrando Não tá em cima dos caras Mas a partir do momento Que o Palmeiras Não der uma resposta O bicho vai começar a pegar E é o que eu falei Quem é palmeirense Sabe como essa torcida É exigente Então Roger Acho que tá na hora De você Como um treinador Promissor Como um cara inteligente Mostrar uma coisa diferente Não sei se de repente Colocar o Guerra Pra jogar junto Com o Lucas Lima Abandona essa porra De 4-1 4-1 Que é número pra cacete Também Mas que na prática Não parece resolver Muita coisa Reforçar essa criatividade No meio campo Desafogar um pouco O Lucas Lima também Colocar dois caras Inteligentes Pra jogarem juntos De repente Pode ser uma série interessante Mas o que você precisa É mostrar uma coisa diferente Parar com essas trocas Que são 6 por meia dúzia De trocar um atacante Por outro De trocar uma meia Por outro Arriscar mais Mostrar uma coisa diferente Você é técnico do Palmeiras Cara Você é promissor Eu acredito no seu trabalho A gente já viu Coisas interessantes Esse ano Mas você tem que mostrar mais Agora falando Do resultado em si Pensando em campeonato brasileiro Não foi um resultado ruim Você empatar contra o Botafogo Por mais que seja um time Com pouca inspiração E que não tenha ninguém É um time organizado Então você empatar Fora de casa No campeonato brasileiro Não é ruim Desde que você ganhe Do internacional E é aí que a gente vai ver No fim de semana Se esse empate foi bom Ou se esse empate foi ruim Se o Palmeiras empatar Ou perder contra o internacional Já é um começo De campeonato ridículo Agora se ganhar São 4 pontos em 2 jogos É a média Pra você ser campeão Então acho que o jogo De domingo Vai dizer muita coisa Sobre o resultado desse jogo Se foi bom Ou se Se foi ruim Mas É É fato que O Palmeiras Tá devendo muito Eu vi alguns torcedores Falando também Que o time ficou abatido Depois da final Mano Acho que eu não vou nem Comentar isso Né velho Porque Ficou abatido Vai tomar no cu Agora é hora de você Responder De você mostrar Que aquilo ficou pra trás E que você Almeja coisas maiores no ano Que você quer ser campeão E com essa postura aí Infelizmente não vai Eu adoraria chegar aqui Ligar a câmera E falar Caralho O Palmeiras Tá jogando muito Lucas Lima Merece a seleção O Dudu Tá destruindo Mas não tá Não tá E eu não vou ficar aqui Tapando o sol Pra peneira Ou ficar fazendo Comentário Pra ganhar a torcida No grito E ficar falando Coisas bacanas Sobre o time Se o time não tá mostrando Nada bacana Então eu prefiro vir aqui Dar cara a tapa Criticar O que eu acho Que tem que ser criticado E E é assim que eu acho Que tem que ser Cara É O time não tá bem O time Tá Tá oscilando Tá demonstrando É Ingenuidade Imaturidade É um time que não Falta ser cascudo Sabe Mas enfim Essa é a minha opinião É Vamos ver o que vocês acham aí Deixem os comentários É Aí no vídeo Inclusive os últimos vídeos aí Tão com os comentários Bem legais Tirando esses babacas Que vem aí xingar Que tipo O cara não Não põe nem o ponto de vista dele Ele vem e fala É Vai tomar no cu Você é isso Você é aquilo Isso aí a gente ignora Mas a galera tá comentando Tá sendo bacana E vamos continuar aí Vamos continuar trocando essa ideia Mantendo aí É Esse papo sempre Tamo todo mundo aqui junto Pelo Palmeiras E é isso aí mano É Vamos ver o que acontece aí No jogo de Do fim de semana aí Contra o Inter E a gente volta aqui Pra trocar essa ideia Então Deixa os comentários aí Que você achou Curte o vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E tamo junto mano Um abraço aí pra todo mundo E valeu Tchau 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 Tchau